E vamos aos gols do Brasileirão, agora já com um campeão, quero chamar aqui o cavalinho do Flamengo. Tô na área! Que isso, rapaz? Ficou louro! É homenagem ao Schmidt! Homenagem ao meu ídolo aí, Gabigol! Eu te amo aí, Gabigol! Esse cabelo é a coisa mais linda do mundo aí! Gabigol, eu só não deixo a barba crescer, porque cavalo não tem barba, brother! Calma, 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 eu queria te dar os parabéns pelo título do Brasileirão. Ah, muito obrigado, muito obrigado, mas eu nem precisei entrar em campo! Em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu o Grêmio. E se o Verdão não vencesse, o Flamengo já confirmaria o título hoje. Por isso, quando o juiz marcou pênalti... O juiz da penalidade máxima! E o Everton Cebolinha botou o Grêmio na frente... Tinha torcedor vibrando lá em Lima, no Peru! Mas em São Paulo, teve pênalti para o outro lado também. E o Bruno Henrique empatou o jogo para o Palmeiras. 1x1 no placar, aos 37 do segundo tempo. Seria o Palmeiras capaz de uma virada estilo Flamengo, para atrasar o título do Flamengo? Para deixar para... Não! Não, olha aí! Quem fez outro gol foi o Grêmio. PP! Grêmio 2, Palmeiras 1. Bate e faz o gol! E olha a vibração no Rio de Janeiro. A turma emendou a comemoração da Libertadores na comemoração do Brasileirão. E para quem ainda não voltou de Lima, nada melhor do que festejar mais um título. Flamengo é campeão! Pela primeira vez na história do Brasileirão por pontos corridos, um time é campeão sem entrar em campo. Então, põe a vinheta no jogo do Palmeiras com o Grêmio mesmo. Flamengo, campeão brasileiro de 2019. É, Flamengo, campeão brasileiro, hein? Pois é, o Schmidt! Como o tempo passa, né? Como assim? Ué, parece que foi ontem que a gente ganhou a Libertadores! Engraçadinho! Mas foi uma grande campanha no Brasileirão. Vamos lembrar como foi? Ah, foi lindo, brother! É! Para contar essa história do Flamengo, vale a pena olhar o calendário de 2019. Nosso futebol foi dividido em antes e depois da Copa América. No meio, pausa de um mês nos Jogos do Brasileirão. De cada lado, dois Flamengos bem distintos. Antes da Copa América, o Flamengo não empolgou. Depois de cinco rodadas, o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Atlético Mineiro São Paulo, Santos Internacional, Goiás, Botafogo, Corinthians e o Flamengo. E o Flamengo aparece na nona posição com sete pontos. Em cinco jogos, já perdeu dois. Calma, Schmidt! As coisas ainda estavam se encaixando, brother! Na sexta rodada, o Flamengo já estava sem treinador. Fez três jogos com técnico interino. Conseguiu vitórias, avançou na classificação. Mas daí até a liderança. Depois de nove rodadas, o Palmeiras é o líder disparado do Brasileirão com 25 pontos. O Santos vem segundo com 20 e o Flamengo é o terceiro com 17 pontos. Oito pontos de desvantagem. Aí é que as coisas começaram a se encaixar, brother! O Campeonato Brasileiro fez uma pausa de um mês, enquanto a seleção disputava a Copa América. Aí entrou o valor de um clube com as contas em dia, com bala na agulha para fazer investimentos relevantes. Veio Jorge Jesus, o míster, para comandar uma revolução. Veio Pablo Mari, veio Gerson, veio Rafinha depois de 14 anos de Europa. Veio Felipe Luiz, que dispensou outras propostas no futebol europeu para jogar no Flamengo. O míster teve um mês para treinar o time. E no primeiro jogo, depois da pausa para a Copa América, o Flamengo já deixou o recado. 6 a 1 em cima do Goiás. E fique claro para todo mundo, esse Mengão vai para cima. Não faz um gol e quer garantir o resultado, não. E o Flamengo não diminuiu o ritmo! Foram tantas vitórias com larga vantagem. Algumas sobre os principais adversários. Numa dessas vitórias largas, 3 a 0 em cima do Ceará. Um gol de bicicleta do craque Arrascaeta. E o Flamengo assumiu a ponta. Lembra onde eu estava, Schmidt? Vim passando todo mundo, brother! Ha, 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 ha! Dá licença, oi, dá licença. Tô passando, tô passando, tô passando todo mundo! Passou o Santos e pulou na frente da corrida pelo título. Aí, vim para a ponta para nunca mais sair, Schmidt! A partir daí, não perdeu mais nenhum jogo. E produziu números impressionantes. Dentro do atual formato do Brasileirão, o Flamengo vai ficar com uma penca de recordes. Igualou a maior sequência de vitórias. Já igualou o maior número de pontos, ou seja, tem quatro rodadas para fazer um pontinho e estabelecer um novo recorde. E já tem o maior número de vitórias. Tem o melhor saldo de gols. É só manter para ficar com mais um recorde. Tudo comandado por um ataque primoroso. Média de 2,14 gols por partida. 73 gols marcados. Faltam cinco para quebrar mais um recorde. E não são apenas os números. Aliás, são menos os números e mais os gestos. Gol do Flamengo em 2019 tem coreografia que a torcida adora imitar. Principalmente a pose do artilheiro que leva o gol no nome. Gabi, 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 Gabi! Gabi Gol é o nome da emoção! O Gabigol conseguiu descolorir os cabelos de tanta gente. Fora aquele risquinho na sobrancelha. E quando alguém inventou descrever no cartaz que hoje tem gol do Gabigol, virou mania. A frase mais lida dos estádios do Brasil. Mas nem precisava ser profeta para fazer essa previsão, né? O Gabigol se tornou o maior goleador do Flamengo numa edição do Brasileirão. Passou um tal de zico. E está a dois gols de se tornar o maior artilheiro de uma edição do Brasileirão no formato atual. E ainda por cima tem um companheiro de ataque que é o vice-artilheiro do campeonato. E como joga, e como é oportunista, e como é rápido, Bruno Henrique até canta e pede música no Fantástico. O Flamengo montou um time com gente boa de uma ponta a outra. Até no banco. E o míster transformou numa máquina. Não teve aquela história de poupar jogadores porque está disputando mais de uma competição, não. Força máxima o tempo inteiro. Quem sabe é o certo o quanto uma competição não influencia a outra. Teve a decepção de cair nos pênaltis na Copa do Brasil. Mas teve o alívio de seguir em frente nos pênaltis na Libertadores. Um sufoco contra o Emelec. Está classificado para as quartas de final da Libertadores. E na Libertadores veio o ponto mais alto de encantamento de 2019. Aquela semifinal no Maracanã. 5 a 0. 5 a 0? 5 a 0 em cima do timaço do Grêmio. Aquilo foi assustador. Ali os rubro-negros sentiram um orgulho difícil de ter igual. A torcida que também escreveu números impressionantes. Média de mais de 50 mil flamenguistas em cada jogo. Mas de novo, os números são menos importantes. Tem coisa que não dá para calcular. E é muito mais relevante. A maior torcida do Brasil deu as maiores declarações de paixão. Transbordou do estádio. Foi para a rua encaminhar o time para Lima. Numa das imagens mais impressionantes que o esporte produziu este ano. O Flamengo é a maior clube do mundo. Até chegar ao cúmulo. Olha o nosso calendário. 23 de novembro. No mesmo dia em que o Flamengo foi campeão na Libertadores pela primeira vez em 1981, veio o bicampeonato em 2019. O Flamengo é bicampeão da América. Pinta América de rubro-negro. Pinta América nas cores da nação rubro-negra. E no dia seguinte, 24 de novembro, sem entrar em campo, o título do Brasileirão. Que time no mundo pode dizer que conquistou dois títulos e desse tamanho em menos de 24 horas? Sou o Mengão, Schmidt! Nada se compara ao Mengão, brother! Uhul! O Flamengo fez tanto dentro de campo. Deixou uma marca tão bonita. Trouxe um orgulho. Na verdade faz bem a todo o Brasil. É bonito de ver. A gente lembra que 2019 começou com uma tragédia. Mas que bonito que o Flamengo dedicou a conquista na Libertadores aos garotos do Ninho. A gente nunca vai esquecer dos meninos do Ninho. E você? Tá aqui por quê? Ah, eu sei lá. Não, fala aí. Com a definição do título do Flamengo, o que é mais importante no campeonato brasileiro agora? Hein? Tadeu. Ah! Em Goiânia, no Serra Dourada, o Goiás recebeu o Bahia. E tudo começou com Tadeu. Vocês vão dizer que eu tô exagerando, mas tudo começou no lançamento do Tadeu. Tudo bem que rolou muita coisa depois disso. Mas aquela jogada que começou com o Tadeu, terminou com o gol do Rafael Moura. O He-Man, 1x0 Goiás. Tá vendo esse cara que dá essa matada linda? Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Esse é o Michael. O mesmo que fez o segundo gol goiano. Michael, 2x0 Goiás. Mas o Goiás também sofreu. Acertou o Marcelo Hermes. Toda a solidariedade dos homens do Brasil para Marcelo Hermes. E se o Bahia reagiu, fez um gol com o Gilberto? O Goiás fez mais um, também com o Gilberto. Com o Gilberto! Cada um com o Gilberto. Mas o mais impressionante foi o cruzamento para esse gol. Sabe quem fez? Marcelo Hermes. Aquele. O Bahia fez seu segundo gol com o João Pedro. Um chute indefensável. Até para Tadeu. 3x2. Só que o Goiás fez mais um. Marloni. Marloni! O Bahia ainda fez outro gol. Com um toque de calcanhar do Grégory para o Fernandão, mandar a bola para a rede. Mais um gol! Diminuiu, mas não conseguiu empatar. Goiás 4, Bahia 3. Em todas as partidas deste fim de semana do Brasileirão, jogadores entraram em campo vestindo camisas com mensagens contra o racismo. Todos iguais e hashtag chega de preconceito. Belo Horizonte no Mineirão, o duelo dos Atléticos. E deu o visitante com o golaço do Vitinho. Bateu! Gol! Que chute! Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. Em Florianópolis, na ressacada, o Havaí recebeu a Chapecoense. Mais uma vitória dos visitantes. Everaldo, Chape 1, Havaí 0. Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Corinthians. O jogo também foi 1x0, mas dessa vez para o time da casa. Diego Souza, Botafogo 1, Corinthians 0. Em Porto Alegre, no Beira Rio, o Internacional recebeu o Fortaleza. Foi o jogo do Tomalá da Cá. Primeiro, o Cuesta driblou o Romarinho. Mas depois perdeu a bola. E tomou a caneta com o elástico. Nos gols, também foi Tomalá da Cá. Fortaleza 1x0, gol do Osvaldo. Empate do Inter, gol do Guerreiro. Aí o Fortaleza fez o segundo, depois que o Marcelo Lomba defendeu como um gato. O Tinga estava lá para mandar para a rede. Fortaleza 2x1. O Inter empatou de novo, de novo com o Guerreiro. Se prepara para a cobrança, o Bruno Melo. Fortaleza ainda teve um pênalti para bater, mas o Lomba pegou de novo como um gato. Internacional 2, Fortaleza 2. Fortaleza no Castelão, Ceará recebeu o São Paulo. E saiu na frente com o gol do Vitor Bueno. Ceará empatou nos acréscimos do segundo tempo. Felipe Bachola, Ceará 1x0, São Paulo 1x0. Vocês viram os gols do Guerreiro, né? Com esses dois gols, o Guerreiro fez 20,20 pontos e foi o maior pontuador do Cartola no domingo. Bora ver a classificação? Por que você vai ir? Aí, 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 aí. Vamos ver se eu consigo correr, né, Schmidt? Mas por que, rapaz? Aí, aí, aí. Com duas taças para carregar, Schmidt? Eu sou o cavalinho mais feliz do mundo! Ai, que peso aí! São duas taças, né? Mesmo assim, brother, ninguém chegar perto do Mengão, aí! Ninguém mais pega o Mengão! Campeão brasileiro de 2019 com quatro rodadas de antecipação. Atrás do Flamengo, 13 pontos atrás, vem o Santos, que passou o Palmeiras no número de vitórias. Os dois times têm 68 pontos. O Grêmio aparece em quarto lugar com 59. O Atlético Paranense tem 56. São Paulo, 54. Internacional, 51. E o Corinthians é o último time que se classificaria hoje para o Libertadores. Tem 50 pontos. Goiás, 46. Bahia e Vasco, 44. Fortaleza, 43. Atlético Mineiro, 41. Botafogo, 39. Ceará, 37. Cruzeiro, 36. E na zona de rebaixamento, assombrados pelo fantasma da Série B, Fluinesse com 35, CSA 29, Chapecoense 28 e o Havaí com 18 pontos, já capturado pelo fantasma da Série B. Havaí, você é meu! Eu vou, mas em 2021, me aguardem! Aê! Agora vamos para o Catar, Paul e Schmidt! Eu já estou pronto para o Mundial aí! Se cuida, Liverpool! Muito bem, muito bem! Para ir com muita confiança mesmo, viu? Parabéns! Parabéns por tudo que aconteceu nesse fim de semana. E esse fantástico super especial está terminando. É! E com tanta festa para o Flamengo, faltou tempo para o terceiro episódio da Jornada da Vida na Índia. Mas você vê a reportagem aí na semana que vem, ó! Beijo enorme! Boa noite! Boa noite, pessoal! E sabe por quê? Até a Poliana está aqui, vem aqui para o cantinho do futebol. Ah, simples! Porque tem mais festa para o Mengão! Ah, sim! Olha o neidinho da velha flor aí, gente! Olha o meu brilho aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria, de fazer o Mengão, ter mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por você ter sabedoria e de mudar a nossa história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, agradecemos a você. Obrigado, Jesus, somos Flamengo até morrer. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz. Sempre a Menguista é bom de uma... A O Conquista!